Quais são os possíveis destinos da angústia? A gente está falando tanto da angústia, falando tanto desse período da adolescência, onde essa característica está muito presente. A gente tem dois destinos possíveis. Um é a fuga para a realidade, onde a gente tem o comer compulsivo, e aqui eu acho que entra essa integração muito importante das comidas processadas e ultraprocessadas, e as bebidas açucaradas. A gente tem rituais obsessivos, como abrir e fechar, a busca pela ordem das coisas, que geralmente esconde um conflito ambivalente entre o amar e o odiar. E as atuações e as passagens ao ato, que são esses episódios de fuga de casa e de cutting. E um outro destino possível da angústia, que seria a fantasia. Um intenso investimento no imaginário, nas fantasias, a gente tem fenômenos paranóicos, onde esse mal-estar deixa de estar situado dentro dessa pessoa, e essa angústia se torna externa. Então, é um inimigo, é alguém que eu não mostro, é alguém que está atrás de mim, é alguém que está me perseguindo. Temos a presença de incidência de estados melancólicos e estados depressivos, e aqui eu adicionei ainda a realidade virtual, porque tem se intensificado substancialmente o uso, como foi mencionado também anteriormente, da realidade virtual, das mídias sociais, e isso é um elemento que eu vou entrar um pouco mais adiante.